Salve aí seus pretos, hoje é um vídeo de x1 mano, nunca trouxe um vídeo de x1 no meu canal, nunca achei necessário, só que dessa vez eu abri uma exceção mano, porque esse cara é muito lixo velho, esse maluco é muito escroto, ele é um nubinho medíocre no jogo tá ligado, só que não aguenta no jogo e fica chamando os outros de macaco tá ligado, chamando os BR de macaco, no facebook, no message, no próprio jogo tá ligado, nos vídeos de youtube aí, esse maluco é muito nojento, só que ele é só massa de manobra de uns gringos demente aí tá ligado, que fica chamando os BR de macaco tá ligado, não aguenta no jogo, usa hack, os carai todo e ainda tem essa mano, de ficar ofendendo os outros de macaco tá ligado, então esse maluco me chamou pro x1, falou que eu tava correndo dele no x1, eu criei a partida no Barrasa lá e passei o sacão velho, amassei a cara desse nubinho, miserável, porque esse cara é isso mano, é um lixo nojento, jogador desprezível, pessoa desprezível, porque você fica ofendendo os outros de macaco, tá ligado, isso é desprezível, vou deixar o vídeo aí sem edição nenhuma na descrição e nos comentários tá, se você quiser ver o vídeo sem edição nenhuma, porque ele perdeu e depois vai me chamar de hack né, porque eu passei o sacão dele, mas é isso aí, deixa o like aí, inscreve no canal, tamo junto, é nóis e fica com o vídeo aí passando o sacão nesse nubinho medíocre aí. E aí 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 O que é isso? 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 Obrigado.